Os vereadores já votaram o aumento de salário para os eleitos da casa no 1º de janeiro de 2025, né? O assunto repercute nas ruas com o povo chateado, como sempre. Dá uma olhada aí, balança. Eu acho muito errado isso, porque tem muita coisa pra eles fazer e vereador ganha, nós pagamos esse salário pelo município e não tá olhando nada. É buraco puro. Eu acho errado. Muito é péssimo, mas é errado isso ganhar. 15 mil reais eu, hein? Eu trabalhei 35 anos e não ganho nem a metade disso aí. Então, o que eu quero dizer pra eles aí, que eles olham a classe baixa, que eles falam a classe que mais ajuda ele a ficar lá, a classe baixa, a classe que ganha um salário, né? Que eles ficam com dó até de dar um salário, né? Isso é uma vergonhoso, né? Aí, se não for Deus na nossa casa, nós estamos mortos, né? Eu quero dizer pra eles desse jeito, né? Porque a gente sente na pele, né? Porque dói, dói. A produção da TV Leste procurou a assessoria da Câmara Municipal de Governador Vradares pra que a instituição se pronunciasse sobre o assunto, mas até o momento não teve resposta. Bom, o balanço gerava até 1,50 aqui hoje, né? 1,45, né? É, se alguém da Câmara quiser falar com a gente aí, nós estamos à disposição aqui, né? Pra responder a população sobre isso aí. Pra explicar até a dinâmica disso aí. Tchau. Tchau. Obrigado.